A seleção parece que foi um bom trabalho, fez uma boa partida e foi o último jogo na extra-copa do mundo. Valeu a pena. Bom, boa noite a todos. Na verdade a gente não fez uma das melhores partidas, a gente sabe que a gente tem potencial para fazer melhor do que isso, não conseguimos impor o nosso ritmo, o campo não ajudou também, a chuva não parou em nenhum momento, isso dificultou bastante, mas a gente sabe, a gente está ciente que a gente não fez uma boa partida e precisamos melhorar. Mesmo assim foi positivo por termos passado esse tempo aqui com todo mundo, o público veio chovendo, mas estiveram presentes, prestigiaram o espetáculo, mas a gente não está tão satisfeitos como deveríamos estar, porque sabemos que temos potencial para melhorar e vamos melhorar para chegar bem no mundo. Aquele seu último lance agora, você deu cobertura por pouco não entrou, o que foi que faltou? Fui eu ou foi a Cris? Foi a Cris. Foi por cobertura ou foi a Cris? Foi a Cris. Você poderia ter feito mais um, você fez dois agora, você falou que a seleção não apresentou, o que você esperava, mais dois gols em uma partida, está bom, não está? Não, eu como atacante eu quero sempre estar fazendo gols, né, e sempre que aparecerem as oportunidades do jogo eu quero continuar bem e fazer gols. Então acho que eu tive umas quatro oportunidades hoje, fiz dois, gostaria de ter feito os quatro. A equipe criou bastante, mas não finalizou bem no segundo tempo e a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, mesmo voltando a acertar o campo e a chuva, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade para tocar melhor a bola, porque hoje realmente erramos muito passe e finalizações também. Eu já tinha um pouco de noção das meninas que iam jogar, porque algumas já jogaram comigo, né, estavam no time mesclado, as meninas daqui de Pernambuco com algumas de fora também, e isso fortaleceu bastante, né, para que a equipe desse um pouco mais de trabalho para a seleção, né, então realmente tem jogadoras de nível aí que podem crescer mais ainda, eu não conhecia a maioria daqui, mas é, fiquei surpresa, assim, com algumas, assim. A gente sabia já que a Cris já não estava 100% fisicamente, tanto que ela entrou só no finalzinho com o tempo, e ela saiu, acho que, sentindo dor ainda, dá lembra de recuperar, é, tem chance de ela ficar de fora, ou ainda dá tempo até o dia que eles fazem, dada a viagem? Olha, Pernambuco, ela, ela estava liberada, né, ela fez hoje um trabalho no período da manhã, é, esses 20 minutos finais do jogo, estava dentro do previsto para ela jogar, o departamento médico conversou, o departamento fisiologista, o preparador físico, nós do departamento técnico conversamos, ela se sentiu bem, é, falou que também gostaria de participar, até para ganhar confiança, ganhar ritmo, então assim, ela não tinha nada, hoje os testes físicos que ela fez no período da manhã, nos deu total confiança para que ela entrasse, claro, não o jogo todo, por isso foi a possibilidade dela jogar já na parte final do campo, do jogo, porque já pegava o adversário mais desgastado, ela não precisava ser tão exigida, é, mas assim, eu nem, nem sei direito o que aconteceu, né, não deu tempo de ver aí no departamento, o departamento médico vai avaliar, eu creio que a gente tem 15 dias para estréia, esses 15 dias vão ser mais suficientes para que ela possa estar recuperada e que a gente possa fazer um grande mundial com ela também jogando. Marta, eu pude ver algumas entrevistas suas, você falou que o Rivaldo, um jogador que você viu muito jogar e que precisa se espelhar para o futebol dele, e você me falasse como foi a sensação de jogar o palco quando o Rivaldo começou a carreira dele como jogador profissional, e também o aspecto da seleção teve boa sorte quando saiu aqui de Pernambuco. Ah, foi gratificante, né, eu, é verdade que eu sempre gostei muito de ver o Rivaldo jogando e era uma referência para mim quando eu comecei a jogar, né, e para mim é uma honra poder estar aqui em Pernambuco, estar no Rivaldo, é, jogar aqui no campo do Santos 2, enfim, estar junto com esse povo aqui, que está sempre dando boa sorte às seleções quando vem para cá, então eu espero que a gente também tenha isso. Leiton, a gente viu a Bárbara errando alguns chances, ela acabou ainda saindo no intervalo do jogo, mas existe uma expectativa muito grande aqui para que a Bárbara possa ser titular pela seleção, existe alguma ameaça a essa condição de titularidade da Bárbara, pelo exemplo de hoje? Olha, a primeira coletiva aqui em Pernambuco, eu deixei bem claro que ela jogaria meio tempo e a André a meio tempo, né, eu já fui perguntado logo quando nós aterrissamos aqui e era previsto ela jogar 45 minutos, independente se ela falhou no gol ou não, eu até falei para ela no intervalo que não foi pelo erro que ela saiu, era um planejamento nosso, hoje nós temos três grandes goleiras, duas que estão buscando aí a titularidade, é uma situação que a gente tem mais 14 dias para elas terem essa briga sadia de quem vai sair jogando no dia 29, a André é uma goleira que já tem três mundiais nas costas, a Bárbara é um grande também, mais jovem, com um grande potencial, está em uma grande fase, então assim, não tem nada definido esse jogo, não é o jogo que vai definir quem vai sair jogando na Copa do Mundo, são mais 14 dias de trabalho, são mais 14 sessões de treinamento, o mínimo, também, e aí a gente define quem vai estar mais pronta para no dia 29 vestir a camisa número 1. Queria que a gente falasse também desse gol do zagueiro que a gente teve hoje, tivemos um gol de atacante, um gol de lateral, um gol do zagueiro, que a gente foi um lado positivo para mostrar essa distribuição do grupo, fala desse gol para a gente aí, então. A gente vem trabalhando, né, o professor Cleito me cobra muito com isso de atacar a bola, de fazer realmente o que a gente está treinando, que são muita bola parada, já por isso, pela altura, pela estatura que a seleção brasileira vem tendo com jogadoras, e para mim é muito gratificante, né, é uma oportunidade a mais de mostrar o que eu gosto de fazer, de mostrar algumas qualidades que eu exijo mais ali, que eu tento aperfeiçoar mais que é o meu cabeceio, mas é treinamento e na felicidade de ser tudo certinho, de cada uma ir para a sua posição, que às vezes a gente bate cabeça ali, mesmo sabendo que tem que ir cada uma na sua posição, a gente bate cabeça, e se não fosse uma bola cruzada, certeira aí na nossa atacante também, não teria feito esse gol. Se a formação que entrou hoje, as meninas que entraram, os jogadores que entraram, são as mesmas que vão para o Mundial, os titulares, ou a gente pode esperar uma surpresa? Olha, tem uma base definida, né, a gente tem a formiga que ficou fora hoje, o Cris que ficou fora hoje, que são duas atletas titulares, né, e aí as outras meninas estão trabalhando para conquistar essa titularidade também, a gente tem algumas, ainda poucas indefinições, como é o caso da gobeira que vai iniciar a Copa do Mundo, talvez a ver quem vai fazer a terceira zagueira, e as demais posições são posições já definidas praticamente pelo trabalho que a gente vem realizando. Volto a reafirmar, a formiga é uma jogadora titular que tem uma experiência, uma bagagem enorme, que tem um baita talento, que dá uma tranquilidade maior no meio campo, tem a Cris, que é a companheira da Marta na frente, né, que faz as jogadas com muita velocidade, e uma conhece muito bem a outra, elas tem uma afinidade dentro do campo muito grande, então, hoje também a gente estava com duas peças ali, mais jovem, né, no caso da Via, que é uma atleta com grande potencial, mas que está começando agora na seleção adulta, e a Taizinha também, da mesma forma, são dois jovens talentos que começaram a partida, mas são jogadoras que vão amadurecendo no tempo certo, e essas duas que não jogaram hoje, não saíram jogando, também fizeram bastante falta. Boa, André. O Brasil joga no grupo D, e com times contra Noruega, Austrália, o que tem esperança de vir na fase? Fase dificil, é uma Copa do Mundo que a gente tem que jogar cada jogo como se fosse uma final, não, isso independente do adversário, e já caímos num grupo que vai exigir isso de nós, né, a Austrália é a atual campeã asiática, disputou uma eliminatória batendo Japão e Coreia, que são duas grandes forças no futebol feminino, a Noruega já foi campeã do mundo, tem uma escola tradicionalíssima no futebol feminino, jogando aquele futebol forte, de muita marcação, de muita bola aérea, e o Maquiné, que é uma reserva de jogadoras brasileiras, africanas, que jogam numa velocidade incrível, então a gente vai ter que melhorar muito o nosso nível, jogar numa excelência, jogar realmente na alta performance, como a gente apresentou alguns jogos já nessa condição, pra que a gente possa, jogo a jogo, triunfar e buscar a classificação.